Por favor Nakamura Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Vai, continua, continua nessa patifaria aí Continua nessa patifaria aí Porque ó, ó, pessoal do segundo batalhão, só aqui ó Ó lá ó, ó, ó lá ó Fuma, fuma, folha de bananeira A polícia rapá Toma o pé do ouvido Ontem, volta pra cá, volta pra cá Volta pra cá, oxe Ó, pessoal do segundo batalhão, só aqui ó Continua aí nessa fumaça aí, vai, continua Que eu tô aqui ó Ontem, um homem de 28 anos foi preso por tráfico de drogas De acordo com o boletim policial Uma equipe do segundo batalhão estava fazendo ronda, sabe da onde? Sabe da onde? Lá no bairro São João, na rua Irmãos Camete Quando de repente passou aqui ó, naquela motoquinha lá ó O Disque Entrega, Disque Crack Só passando lá Foi atender o cliente Foi atender o cliente, olha lá a motoquinha, essa aqui não é? Foi atender o cliente no Disque Entrega E aí É o Droga Boy? É o Motoboy e o Droga Boy Pois é, só que não pode né, criança? Tá aí ó, foi apreendida aí várias porções de crack E esse aqui ó, é a erva do danado lá E a moto também foi apreendida Aí, durante a abordagem né, educadamente Os senhores policiais perguntou O senhor, Droga Boy, tem mais droguinha na sua casa? Por gentileza, nos leve lá na rua dos artistas Foi até lá e encontrou mais droga, mais dinheiro E aí? Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na rua dos mais Só de brincadeira Dele ó Ó Tá preso Olha aí rapaz Dele pulseira sem vergonha Vai trabalhar direito Vai trabalhar direito Eu tô atrapalhando gente Se eu tiver atrapalhando, vocês me avisam, tá? Que eu paro aqui Tá, Deus bonito ali É, pois é Ó É Ó, até perdi o fio da ameaça Foi preso, tá? Foi preso Ó, não vai Não vai querer aprontar esse final de semana não Porque segunda-feira tem pulseira de prata, tá? E tá aí a sua cara A sua cara aqui ó Nessa viatura aqui ó Tá? Aqui ó Você vai andar aqui, viu? Cuidado Tchau